Música Pois o que fama em meio ao deserto Prepara o caminho do meu salvador Grita nas praças, nas ruas, nos campos Prepara o caminho do meu salvador Toque a prometenção Não despreze as feridas das suas mãos Esse é o tempo que lançamos na rede Prezar a palavra, viver, reconhecer Esse é o tempo que quebra o caminho A palestra chegou A hora é chegada, o tempo é esse que eu sei Música Pois o que fama em meio ao deserto Prepara o caminho do meu salvador Grita nas praças, nas ruas, nos campos Prepara o caminho do meu salvador Toque a prometenção Não despreze as feridas das suas mãos Esse é o tempo que lançamos na rede Pegar a palavra, viver, reconhecer Esse é o tempo que quebra o caminho A palestra chegou A hora é chegada, o tempo é esse que eu sei Música Música Esse é o tempo que lançamos na rede Pegar a palavra, viver, reconhecer Esse é o tempo que quebrantamento A palestra chegou A hora é chegada, o tempo é esse que eu sei Ele vem 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 Ele vem